Alô amigos, é com o presidente da Câmara Municipal aqui de Caicó, vereador Nildson Dantas, que o nosso programa conversa agora, através da TV União, também das redes sociais, você aqui pelo Facebook, você aqui no meu blog, Cardoso Silva, assistindo também o nosso, esse vídeo, e é com Nildson Dantas que a gente conversa agora. Câmara itinerante, Zona Norte de Caicó. Inicialmente o que é uma Câmara itinerante que vai funcionar próximo ao povo, vereador Nildson Dantas. Bem, Cardoso, a Câmara itinerante é um projeto diferente, diferente do que existia num passado não muito distante aqui na nossa casa, onde a Câmara saía para um bairro ou para uma zona da nossa cidade apenas com os vereadores para deliberar e debater os assuntos de cada comunidade. Nós estamos inovando. A Câmara itinerante, ela também será uma Câmara cidadã. Nós temos o desejo e vamos realizar um dia de atividades, um dia de cidadania, aonde as pessoas vão ter a oportunidade de, além de saber e de ouvir o debate parlamentar, as reivindicações de cada vereador, a população vai ter acesso a alguns serviços. Serviços na área médica, serviços que vão também na área da prevenção, ou seja, a dengue hoje e algumas outras doenças relacionadas ao Aedes aegypti, estão tomando conta da nossa cidade. É algo que está deixando não só o vereador Nildson, mas toda a Câmara Municipal preocupada e atenta a isso. Então, nós vamos propiciar, através da Câmara itinerante, algo no que diz respeito à prevenção da dengue, da zika, a zika é uma doença nova, ou mesmo a chikungunya. São doenças relacionadas ao mesmo mosquito que está aterrorizando a nossa cidade. Nós vamos também educar as pessoas. Terá ações no DETRAN, para educação de trânsito. Nós fizemos parcerias com o Sistema S, fizemos parceria com o Batalhão, com a Prefeitura Municipal de Caicó, que está disponibilizando um dia inteiro de atendimento, atendimentos específicos, não só com o médico, mas com o psicólogo, nutricionista, com outras áreas da saúde, que existe uma demanda reprimida, não só na Zona Norte, mas especificamente na Zona Norte, onde nós vamos ter essa atuação. A Câmara itinerante vai interagir com o cidadão na cultura, na área da cultura. Nós detectamos, através de oficinas, que existem nos bairros da Zona Norte, artistas, artistas que estão no anonimato, pessoas que dançam, pessoas que tocam violão, pessoas que formam grupos teatrais, pessoas que, de uma forma ou outra, participam da cultura da região norte e vão ter o espaço para se apresentar amanhã, durante todo o dia, na Câmara Cidadã, na nossa Câmara itinerante. Estamos também fazendo parcerias com outras áreas da nossa sociedade, como o primeiro BEC, o Batalhão de Engenharia e Construção, a ADES, a Agência de Desenvolvimento do Ceridó, a Emparne, todas essas instituições, levando serviço, levando informação, levando educação, para que essa interação, ela comece a ser, a cada dia que passa, mais presente nos bairros de Caicó. Local do evento de amanhã, vereador Nilsson Dantas? Bairro de Boa Passagem, na Praça Antônio Domingos, eu convido a cada um que está ouvindo, seja no blog, seja em qualquer meio de comunicação, a partir de sete da manhã, a abertura, a fila harmônica de Caicó, um culto ecumênico, com a Igreja Católica, a Igreja Evangelica, para abençoar o nosso espaço, para abençoar esse dia de atividades, e, consequentemente, após toda essa atividade inicial, a equipe da Câmara, a equipe da Prefeitura, a equipe de parceiros, irão prestar à sociedade da Zona Norte de Caicó, esses serviços que já alencamos. Muito obrigado e parabéns pela ação. Eu que agradeço, Cardoso, agradeço a você, que tirou um tempinho para ouvir a nossa palavra e as informações sobre a nossa Câmara itinerante. Deus proteja todos nós. Conversamos, portanto, com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Caicó, vereador Nildson Dantas, com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva, para a TV União.